Será sempre o rei Será sempre o rei No time do Santos em todos os campos Ou na seleção ao lado do trufão Fazendo tabela e cadenciando Dando de trivela todos enlumbrando Ele disse não pode, ele sempre foi nobre Com bola ou sem bola rolando no pé Devemos esquentar-se o rei É, é, é Será sempre o rei É, é, é Será sempre o rei Foi o Ceola que o conduziu Na bola ele evoluiu Forcime por baixo, muito gringo macho Sambou e caiu Jogou com Didi, com Jesse e Vavá Filho quanto estão revidindo em mané Devemos esquentar-se o rei Menino calado em São Paulo Menino calado em São Paulo é criado Ele é o rei em todos os estados É bom companheiro, bom pai, bom filho E bom brasileiro Venceu na Suécia, venceu lá no Chile Vem os mexicanos aplaudirem de pé Vem os mexicanos aplaudirem de pé Vem os mexicanos aplaudirem de pé É, é, é Eu não falei que você e botou o gargão Vem os mexicanos O rei é o rei O rei é o rei